Você quer iniciar uma criação de codornas, mas não sabe com quantas começar? Não sabe com quantas aves iniciar? Sabemos que a criação de codornas vem crescendo de maneira significativa em todo o território brasileiro. E iniciar uma criação de codorna é muito empolgante, mas temos aí que ver alguns aspectos antes de iniciarmos aí de cabeça com a criação de codornas. Se você quer saber disso aí, te convido a ficar até comigo até o final do vídeo. Então, galerinha, antes de começar aí, já deixa o teu like, ok? Se inscreva no canal, ative o sininho em todas para receber todos os nossos vídeos. Muitas pessoas perguntam aí sempre, pessoal, qual a quantidade de aves que deve iniciar a sua criação de codornas? Eu sempre digo o seguinte, galerinha, tudo vai depender das intenções da criação de codornas da pessoa. O número inicial pode poderar de diversos fatores, pessoal. O que você deve avaliar primeiro, se você é um criador iniciante, o espaço disponível. Você dispõe de um local pequeno? É aconselhável a começar com um número menor de aves. Isso vai permitir que você se adapte a maneiras necessárias e adquira controle sobre o processo de produção das aves, galera. Só depois disso você saberá se convém ou não aumentar a sua criação e fazer investimentos nas gaiolas e chocadeiras. Então, galerinha, eu quero aqui indicar para vocês, pessoal, um guia prático de criação de codornas. De como iniciar uma criação de codorna e de como lucrar com a criação de codornas. Você que quer começar uma criação de codorna, você que já começou e você que já tem uma criação já bem expandida, pessoal, vai te ajudar muito. Eu vou deixar o link aqui, ok? Na descrição e vou deixar o link também no primeiro comentário fixado. Tem me ajudado muito. Passa lá, dá uma olhadinha que eu sei que vai ser de grande valor e aprendizado para você. Além disso, é crucial levar em conta a capacidade financeira disponível para investir no negócio. Começar com um número menor de aves não apenas facilita a adaptação gradual ao manejo das aves, mas também implica em investimento inicial mais gerenciáveis para iniciantes em criação de codornas. Do meu ponto de vista, o maior erro de criadores iniciantes é querer abraçar o mundo inteiro de uma só vez. Por exemplo, algumas pessoas desejam iniciar com diversas espécies de diferenças de codornas. e outras aves e não focam no que realmente ela quer. Um exemplo, vai trabalhar com ovos, com consumo ou férteis, ovos em conservas ou vender as aves ou os filhotes. Não há problema em querer trabalhar com tudo, pessoal, mas faça isso devagar e gradativamente para evitar assim possíveis problemas, principalmente se você ainda não fez uma pesquisa de mercado com poucos recursos. Porque você não sabe se a sua região aí vai comportar a produção das codornas, galerinha. Se você for trabalhar com ovos de consumo, 50 a 100 codornas seja o ideal para você. Para aqueles que desejam tanto ovos como a carne, mais ou menos 200 a 300 aves, pessoal. E daí em diante, vai aumentando gradativamente de acordo com as suas necessidades. Agora, vale resultar que, independentemente, para a criação, a atenção do manejo sanitário é essencial para manter o ambiente limpo e saudável, a alimentação balanceada e monitorar constantemente o desempenho das aves. São práticas fundamentais para garantir o sucesso da criação de codornas. Seguindo essas orientações, você está no caminho certo para uma criação bem-sucedida e compensadora. Então, galerinha, é mais ou menos isso daí, galerinha. Agradeço a vocês que ficou aí até o final, pessoal, ok? Deixe aí o teu like, o teu comentário, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Agradeço a vocês.